A tarde de segunda-feira foi marcada com a chegada dos indígenas da aldeia Paracanã, a sede do DENIT em Marabá devido a um não cumprimento do PBA. Lucivane Paracanã se pronunciou como uma liderança. A gente está aqui porque já está há oito anos que o DENIT era para cumprir o nosso PBA e não foi cumprido. A gente sofre muito com os impactos, né? E o poço que era para ele fazer, os poços artesianos, nossos economistas estão morrendo com diarreia, já teve muita perca, né? Adulto e criança morrendo com diarreia, que é uma doença comum e fácil de tratar na cidade. Mas nós na reserva é muito difícil, mesmo tendo enfermeiro, mas é difícil controlar, porque a água é importante, ela é vida. Se nós não temos água de qualidade, se nós não temos um poço de qualidade dentro da reserva, nós não vamos ter vida, porque vamos estar doentes, muito sensíveis, a outras doenças, não somente a diarreia, mas várias doenças, né? E está acontecendo isso. Pelo período longínquo que segue sendo proletado, os indígenas estão saturados da espera do PBA. Com isso, outros problemas como a fauna comprometida, a extração ilegal de madeira e os projetos que não vão para frente. Hoje, mais uma reunião, só que com uma ênfase na luta com a pacificidade aqui no DENIT, na busca pelos seus direitos e melhoras do cumprimento ao que foi prometido. Restam ainda oito quilômetros para que a obra seja concluída. As situações na aldeia são difíceis. O acesso, a água insalubre e outros desafios. E o DENIT não faz, não quer fazer, né? Então nós estamos aqui para mostrar nossa realidade para vocês. Vocês que estão aí fora, vocês não conhecem a nossa realidade. Então, falar do indígena é fácil, mas você ir até lá, ver a realidade, a certeza do que precisa. Se vocês colocarem o pé na TI, vocês vão ver que a realidade é outra. Dói. É muito desumano o que está acontecendo com a gente. Então, por que que nós libera para o DENIT fazer a estrada, o asfalto, e ele não cumpre o papel dele? Então, vocês sabem que essas documentações, se elas forem para a gaveta, nós podemos esquecer. Se nós cobrando, a gente não consegue, e na gaveta como é que vai ser? Se eles concluírem essa obra. Então, a gente está passando para a mídia, para vocês verem a realidade da TI Paracanã. A FUNAI também esteve presente para tentar contribuir e distensionar a situação. Tudo para auxiliar no processo de negociação. Infelizmente, até então, não foram cumpridas muitas das mitigações, como situações que são básicas para a comunidade, como acesso, por exemplo, à água potável. A indicação deles é justamente isso, porque o empreendimento já está quase concluído, faltam apenas oito quilômetros para a conclusão da estrada, e, no entanto, até então, não foi implementado praticamente nenhum das condicionantes para que esse empreendimento possa ser concretizado. Diante da luta, mais representantes da aldeia estão chegando. A dor permanece e nenhuma resposta ainda foi dada. Todos aqueles que estão nos devendo, a gente tem que cumprir, porque nós que estamos sendo impactados. Ali, na Transamazônica, quantos parentes estão lá que nós não podemos nem visitar os cadáveres, porque foram divididos, ficou por branco. Entendeu? Foi dividido com a BR, foi dividido uma parte lá, que é onde os avós, tudo, morava, foram enterrados, foram largados com a divisão do asfalto lá, ficamos para essa parte e eles ficaram para lá. E quem assumiu foi o branco, né? Os fazendeiros hoje estão lá. Então, é muito impacto, é muita coisa que está vindo acontecendo, né? E aí